Música Vem meu amor, vem mostrá-lo No meu corpo sem roxar Vem minha flor, vem tempo doce Em seus braços me matar Tieta, tua grecia, tua cheia de tensão É tua estrela nuvem carregada de paixão Tieta é como a dente, que manda o coração Deu a bombada, gente, mas o sol do sertão Música Aí, Luiz Caldas, vamos agora conversar um pouco Luiz Caldas Porque a Tieta, a Tieta foi sucesso em todo o Brasil, não foi Luiz? E Tieta já invadiu vários outros países Ah sim? Já, eu tô gravando até em castelhano, tá engraçado Mas como é que é, como é que é Tieta em castelhano? Amor, vem com calor Em mi cuerpo enroiate Vem linda flor Vem sem pudor Em seus braços mata-me Tieta não fuete para dar su coração Vem morrer, Diablo Na própria tentação É só colocar um iom, 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 dá tudo certo Mas o Luiz Caldas, o Luiz Caldas, você acha que Tieta foi o seu maior sucesso até agora? Ah, de forma nenhuma Tieta foi uma consequência que aconteceu do trabalho que eu tenho feito Dançantes, entendeu? Alegre e queira ou não queira, a gente consegue muitas coisas Um exemplo, o Nordeste é muito forte no Brasil E eu sou nordestinho Sim, mas e qual foi o seu maior sucesso se não foi Tieta? Qual foi? Ah, tem um bocado, quer ver? Maestro, dá dó maior pra mim Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Aja, aja, aja Fazer um zoom na cama e chegar sem sentido Aja, aja Luiz Caldas também toca piano Um pouquinho Vamos nessa, então Assim Eu tenho andado tão sozinho ultimamente E me vejo em minha frente Nada que me dê prazer Eu sinto cada vez mais longe da felicidade Vindo em busca de amizade Vou seguindo a multidão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um que dar uma janela Pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra plantar e pra colher Muito bom, Luiz Caldas Meus parabéns Meus parabéns Muito obrigado pela entrevista Muito obrigado pela visita E mais uma vez receba Um grande aplauso da plateia Muito obrigado, Luiz Caldas Muito grato Muito obrigado, Luiz Caldas Tchau 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 Tchau